8 caixas cúbicas iguais ocupam 512 decímetros cúbicos. Qual é, em decímetro quadrado, a área total de cada caixa? Vamos lá. Estamos diante aqui de uma questão que envolve dois assuntos. É uma questãozinha de geometria espacial, que envolve dois assuntos. 512 decímetros cúbicos. Isso aqui é sinônimo de volume. E qual é, em decímetro quadrado, a área total? Então, aqui envolve volume e área. Então, envolve dois assuntos da geometria espacial. Envolve a ideia de volume e a ideia de área. E para resolver, tem que saber as fórmulas. Não vou ficar romantizando aqui a parada. Olha, ele está falando que 8 caixas cúbicas iguais ocupam um volume de 512 decímetros cúbicos. Então, vamos lá. O volume de 8 caixas iguais. 8 caixas. Então, o volume de uma caixa, o volume de uma caixa, vai ser igual a quanto? A 512 divididos por 8. Quanto é que dá 512 divididos por 8? Isso daí vai dar 64. Então, 8 caixas, né? 512. Para saber o volume de uma caixa, ó, trouxe tranquilão no bairro. Uma caixa é só dividir. 512 por 8, que vai dar... 64. Vai dar 64. Beleza. Esse é o volume de uma caixa. Agora, vamos lá. Qual é a fórmula que dá o volume de um cubo? O volume do cubo é A ao cubo. Então, A ao cubo é igual a 64. A vai ser igual a raiz cúbica de 64. A vai ser igual a raiz cúbica de 64. Só que 64 é a mesma coisa que 4 ao cubo. Aí, eu vou passar o cerão aqui, ó. Pou, pou. Então, A é igual a 4. Então, a aresta do cubo vale quanto? 4. Por que que eu preciso da aresta do cubo? Para calcular a área. Como é que se faz o cálculo da área de um cubo? É, porque as caixas são cúbicas. Então, a área do cubo é dada por essa formulazinha aqui, ó. 6 que multiplica A ao quadrado. 6 que multiplica A ao quadrado. Como eu já tenho o valor do A, que é 4, é só substituir. Vai ficar 6 vezes 4 ao cubo. 6 vezes 16 vai dar 96. Então, a área total de uma caixa é 96 decímetros cúbicos. Tio Marcos, eu não sei o que é um cubo. Vamos orar por você. Tio Marcão vai fazer uma oração bem forte por você. Porque aí não dá, ó. Ó, tá aqui o cubo. Deixa eu marcar um desenho pra você. Tá? O volume é 64. Só que ele não quer o volume. Ele quer a área. Né? Então, vai ser 6 vezes a área do quadrado. Ou seja, 6 a 2. Tá? Pra quem não conhece, tá aí. Essa seria a área do cubo. Legal? Beleza? Gabarito. Letra C. De churrascão. Da aprovação. Cara, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, né? Isso aqui, cara, é só a pontinha. Né? Você não tem noção da nossa estratégia do treinamento que nós criamos nesse curso pra você. Olha o que nós oferecemos, tá? Você vai levar um módulo, né? Um curso de matemática. Um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática. Você vai levar um curso, né? De acordo com o edital de matemática financeira. Um curso de estatística, de acordo com o edital. E um curso de português. Além disso, você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno pra tirar suas dúvidas, né? É o que a gente fala aqui numa aula, né? De 40 minutos, 50 minutos. Infelizmente, não dá pra tirar sua dúvida. Então, você virando aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. Por isso que nós falamos, você não está sozinho. Porque abaixo de cada aula, tem como você enviar sua dúvida. E além disso, você vai estar levando aí, três bônus exclusivos. Tá? Somente o aluno da Transpetro tem acesso. Que é o nosso cronograma, do zero ao gabarito. Onde fechamos o edital em nove semanas. Um curso de exercícios de matemática. E um curso de exercícios de português. Então, na verdade, aqui, nesse treinamento, nesse curso. Você está levando quatro cursos. É isso mesmo. Dentro de um, você está levando quatro. Né? E mais três bônus, né? Então, você está levando aqui vários benefícios, né? Você está levando quatro cursos. Olha os benefícios. Quatro cursos. Né? Você vai ter acesso ao nosso suporte. E você ainda vai ter acesso aos bônus. Pô, Marcão, quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? É a continha de padaria, que eu sempre falo aqui. É só você somar. Se você somar, você vai ter o valor. Realmente, vai dar um valor absurdo. Mais de dois mil reais. Mas hoje, você vai pagar tudo isso por apenas 12 de 40,98. Então, você pode parcelar em até 12 de 40,98. Você parcelando, você vai ter acesso a todos esses benefícios. Tá legal? Ou, você também pode comprar à vista. Tá? À vista, você vai pagar R$ 3,97. Tá legal? À vista, você vai estar pagando R$ 3,97. Você pode pagar no Pix. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a Suelen. Tá legal? A Suelen, ela vai te ajudar da melhor maneira possível. Vou colocar aqui o número dela, que eu sempre esqueço. 021, ó, Rio de Janeiro, 021, 97-642-1472. Tá? Falar com a Suelen. Beleza? É isso. Agora, é com você. Legal? Beleza?